Fala galera do Júnior Manela, eu sou a Lidice Tamires e gente, começando mais um vídeo com essas meninas lindas, maravilhosas, que vão ser pedidas em namoro hoje, e eu estou aqui com os rapazes, bem mais ou menos, temos aqui, qual que é seu nome? Manco Tá, estamos aqui com o Manco Gabriel Caetano Gabriel Caetano Juninho Manela Juninho Manela, gente E hoje vocês, rapazes, vão pedir as meninas em namoro, e o melhor pedido, o que que acontece com o melhor pedido? Virou obsessão para o Júnior Vamos lá né, e as meninas vão dar nota para os pedidos deles, estamos aqui com a Cerda, Fer, Maria Paula, Manu Eita Estamos aqui com as meninas lindas, gente, vamos começar o vídeo, quem vai ser o primeiro? Pedro Não, sim, vai ser o primeiro, não vou ser o primeiro Ah tá Juninho Manela, acho que sou o primeiro Vem Manco Vai Eu não vou ser começar Não, você começa assim Ela é Cleópto Ele apontou para você, para mim falar que era você Amém por Deus que não Ok Solta amém Solta amém Eu não vou começar Eu não vou começar Você se interessa por alguma dessas quatro meninas? Claro que eu interessa pela Fernanda Então vai lá e faça sua cantada, seu pedido de namoro para sua querida amada Fernanda Ou para todo mundo Não, vou passar só para a Fernanda Tá bom né, senão eu ia ficar brava Moleques, segure Tá bom, eu vou ser um cara Ó, lembrando que tem que ser algo diferente, porque elas vão dar nota, entendeu? Deu Ah tá, como é que foi o pedido de namoro dele para você? Nem teve Não, para, eu falei, quer namorar comigo? Nossa Nossa Dela, S S? É sério? S? S de cena? S de cena? Ué Fernanda Minha bela amada O meu amor por você vai ser igual o símbolo do seu anel Infinito Que é o infinito Que é o infinito Ó Então, toda vez que o Neymar cair eu vou falar eu te amo Ué, não, não, sai, 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 sai Cadê o pedido? Ai meu Deus Sai, sai, sai Taca, sai, sai Taca, sai Taca, sai Taca, continua Acabou não? Continua, agora o pedido E eu vou te amar até o Cauã parar de rolar Manoela Vixe, então... Isso é amor para todo sempre E eu queria saber se você queria namorar comigo Eu aceito Uma flor para uma flor Cadê o pedido? É isso Ele quer namorar comigo? Não é um pedido Vai O que que você achou do pedido do... Eu usei bastante referência, vai, fala Do CN barra Júnior Manoela Uma nota Acho que um... Oito Fernanda Eu achei que foi muito boa, dou um dez, mas podia ser de verdade Nossa Relaxa, relaxa, relaxa Maria Paula Parabéns do seu nosso Ah, que motivo Que motivo Que nota? Sete Sete, cala a boca Neymar te segue pro modo menor, caralho Eu acho que foi... Ele foi bom Olha que eu te ajudei Olha que eu te ajudei ali, né? Mano, ele foi bom porque ele pensou tudo na hora Então... Sete e meio Nossa, imagina ele fosse ruim, credo Sete e meio Parabéns, neguinho É bom Eu sou muito bom Chama a mãe Ô mãe Faz macarrão, juro Estamos aqui agora com o Manco Manco Você já sabe quem vai Vem, vem, vem Vem, vem Pera aí Agora pra tia também vai dar nota pro pedido de namoro Que tia? Essa mãe? É, minha mãe vai dar nota Vem aqui com a gente Pega a cadeira ali, ó tia A minha mãe vai ser uma das juradas, mas não vai ser pedido de namoro Eu... Não, lógico, né? Só me faltar Tá Acabou com ele Não, acabei com ele, só um criócio Eu sou maior de idade já Tá, você se interessa Que isso? Que isso? Não, mas você gosta de nove Você se interessa Você se interessa por alguma dessas lindas meninas? E você, neném Vem Eu não Eu posso pedir ela em namoro? Pode Pode Ai, cara Ai, tem que beijar Tem que beijar Sem ninguém É encardidinha aqui, meu parceiro Vai logo Encardidinha Te amar Que porra essa Até a... Lacerda para ser chata Nossa, você vai descer Esse amor de fritaço Que fritaço Até Manoela parar de gritar Seu senhoras Nunca Até Maria Paula começar a falar E até a Fer se portar o seu Você quer namorar comigo? Ai Vai, foi bom Vai Muito bom Muito bom Muito bom O que você achou do pedido dele? Ah, eu achei muito boa, né? Me xingou Me xingou Acho que uns 5 Só porque me xingou Fer Eu achei muito boa Dou 9 9 Eu achei muito boa Dou 8 Mesmo que ele falou mais verdades sobre mim Eu dou 10 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 Eu amei Ó Gostei demais Palmas pro Pedro Agora o maior esperado de todos Mano, ó Fala, eu já tenho dois... Vai lá, cara Vem cá, filho Vem Vem cá, filho Tá, o que você ia falar? Ó, eu já tenho dois filhos de namoro que ficaram Bastante famosos, assim Então eu não vou repetir Porque o da Bruna lá também pegou bastante Eu vi muita gente no Tik Tok Então eu não vou repetir o Boa Fechar porque já cansou, tá? Vou deixar pra trás Esquece essa merda aí Tá, acabou Você sente vergonha disso? Do Boa Fechar? Pouco Pouco Graças a Deus Pouca vergonha Vamos mudar aqui, ó Acabou, vocês nunca viram isso, tá bom? Não existe Então vai Cauã Souza Eu vou ter que me superar Vou ter que fazer mais vergonha ainda Qual que é seu nome mesmo? É Cauã Souza? Não É o Pedro Rodrigo Não, que ele tinha falado aqui Gabriel Caetano É, Gabriel Caetano Gabriel Caetano Você se interessa por alguma menina daqui? Sim Então vai lá e faça a sua cantada, seu pedido de namoro Ah, meu chinelo, viado Calou meu bebê Calou meu bebezinho, olha lá os vídeos quando ele começou É Ela falou que ela tinha dói Mano, não sei Nossa, eu comprei mais, comprei melancita Ohhhh Quer ser a melmaia do meu falcão Quer ser a melmaia do meu falcão? Agora o pedido Nossa, que apresentadora burra Não 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 Quer ser a melmaia do meu falcão Quer ser a melmaia do meu falcão Mas eles são melhores amigos É, eles são melhores amigos É possível ser tão burra assim, cara Não, eu tô sendo irônica, né Ah, tá Tá, Fernanda Lacerda, o que você achou do pedido do Gabriel Caetano? Não foi muito bom, não Nota Um 3 Um 3 Fernanda Pisconti Gente, eu achei muito sem graça Eu dou um 5 E uma flor pra uma flor é legal, né? Maria Paula É um clássico Eu dou um... Um 5 também Manuela Amarela Tô com um pouco de dó Que todo mundo deu nota baixa Mas tipo assim Os outros foram mais criativos, né? Então eu dou... 6 6 Tia! Vem aqui, você viu o pedido de namoro, né? Eu vi O que você achou? Eu adorei Ele pediu eu primeiro A sua sogra tem que pedir a mão da mãe Depois o primeiro da sogra Depois o final da sogra Muito bem, Calão Vamos embora de namorado, tchau, gente Sabia! Sabia! Qual que vocês acharam melhor? Ele não gosta Nosso querido Senny Eu acredito Não, 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 vai! De uma de cada vez A do Senny vai melhor A do Senny A do Senny Pedro, mano! Genoa! Muito Pedro! Boa! Boa, Mariana Paula! Boa! Mano, muito Pedro! Juro! Gente, o Senny foi ganhador Parabéns! Agora eu acho que ele vinha um duninho Dá um beijinho Um beijinho na sua amada Fernando Não! Mas em vez disso Vamos fazer o seguinte Eu dou a minha palavra Que eu vou pedir a ela em namoro De verdade Aí sim Nossa, aí sim Se acabaram de jogar bola Eu vou pedir ela em namoro, eu vou pedir ela em namoro, de verdade agora, só tô esperando o Caio meu décimo terceiro. Dá um beijinho então. E é isso. Falou, até o próximo vídeo. Beijinho? Beijinho? Cadê o beijinho? Não, ela falou que não é pra me beijar mais na frente das famílias, ela falou que é pra me parar de ser safado. Porque eu já beijo e quero impor outras coisas. Eu vou embora com a Letícia Bravanel. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vai seguir todo mundo lá no Centro Social.